Agora você tem mais um motivo para valorizar ainda mais o seu horário de almoço. Chegou em Iporá, Pimenta Malagueta Restaurante. Com ambiente agradável, a Pimenta Malagueta Restaurante traz inovações em seu cardápio todos os dias. Servindo self-service, comida por quilo, marmitex e prato feito com o melhor churrasco da cidade. E ainda tem mais. Aposentados, professores e policiais têm descontos especiais. Pimenta Malagueta Restaurante, a melhor comida caseira de Iporá e região. Aceitamos todos os cartões de crédito. Pimenta Malagueta, aberto de segunda a sábado, de 11 às 14 horas. Avenida 15 de novembro, 1036, no centro, ao lado da gráfica Iporá. Teleentregas, 3674-6006.